Temos um exemplar, uma cópia de um ossoário do nosso Museu do Naspe. E essas caixas de pedra com esse nome, ossário ou ossoário, eram os recipientes onde eram colocados os ossos daqueles que morriam. Porque funcionava assim, você tinha o túmulo, não era uma cova rasa, como a gente imagina aqui no Brasil. O túmulo era uma caverna mesmo, feita na rocha. Eles batiam na rocha, provocavam uma caverna. E ali dentro eles colocavam o corpo devidamente lavado e embrulhado em lençóis. E o corpo ficava ali. Depois de um ano, eles abriam o lacre da porta da entrada desse túmulo e no lugar do corpo só havia ossos. Esses ossos eram retirados e colocados dentro dessas caixas de pedra chamadas ossários.